Oi, pessoal! Para dar continuidade ao canal, hoje eu vim trazer um vídeo para a série do Guia do Calor. Eu decidi criar uma playlist aqui no meu canal com conteúdos, dicas para quem acabou de entrar na faculdade e está se sentindo perdida assim como eu me senti quando eu entrei. Então, e agora? Entrei na faculdade. Como que é a faculdade de medicina? É um mundo desconhecido, a gente sabe. É um mundo totalmente diferente do que a gente está acostumado. Quem veio de vestibular, de cursinho. Então, eu decidi criar um guia para vocês. Então, tudo começa com a notícia da aprovação. A gente comemora muito e tem que comemorar. Então, se você foi aprovado por agora, comemore muito, tire um dia só para comemorar com a sua família, seus amigos. E depois você vai se preocupar com as burocracias, a matrícula. Depois de comemorar, você vai fazer sua matrícula, vai enviar toda a papelada, que cada universidade exige uma documentação específica. Você envia, espera, você aceita, né? E aí, quando a gente aceita, a gente começa a nossa vida acadêmica no curso de medicina, né? No primeiro período. Eu trouxe aqui algumas dicas e algumas dúvidas que muita gente tem, né? Entrei agora no primeiro período. O que é que eu preciso comprar? O que é que eu preciso fazer? Quais os materiais que eu vou usar? E eu já adianto para vocês que, sinceramente, não é tão importante comprar muita coisa para esse primeiro período, né? O mais importante vai ser os livros que você vai estar lendo, os livros básicos, como anatomia, fisiologia, histologia. Porém, todas a gente encontra em PDF gratuito na internet. Então, tem vários sites, vários grupos de Telegram que a gente consegue adquirir esses livros. Então, não se preocupem em sair comprando livros. Até porque livro de medicina é muito caro, né, gente? Não dá para ficar comprando. Eu tenho poucos livros, né? São esses aqui que estão aqui atrás. Muitos eu ganhei. O único que eu comprei foi o de Cemiologia Médica, que eu achei um conteúdo muito importante, né? Que a gente vai utilizar durante toda a nossa graduação e até depois dela também. Então, eu achei que vale o investimento. Comprei numa promoção ainda. Custava R$190,00 na promoção e originalmente eu acho que ele era R$500,00. Então, eu aproveitei essa promoção. Então, não se preocupe em sair comprando muito livro, muito material. De início, é bom que vocês conheçam a faculdade de vocês, entendam como os professores trabalham. Toda bibliografia que os professores recomendarem, tentem encontrar na internet gratuitamente. Só se for um conteúdo muito específico, muito importante, que talvez valha o investimento, comprar um livro, algo do tipo. Então, não se preocupem. Usem mais os PDFs. Quanto aos instrumentos médicos, né? Estetoscópio, esfigma, manômetro. Eu indico que a gente já compre o estetoscópio. Você compre o estetoscópio, porque você vai usar em algum momento da sua graduação. Se você tiver condições financeiras de comprar no início do curso, compre. Não importa o momento que você vai comprar. O que a gente sabe é que você vai utilizar em algum momento. Então, eu comprei o meu bem no início da faculdade, porque eu tinha um dinheiro reservado, né? Guardado só pra ir. Esse daqui é meu esteto. Eu comprei da Lintma, que é uma das melhores marcas, né? Que tem no mercado. E igual eu falei, pessoal, você não tem que sair comprando tudo. Até porque é tudo muito caro. Mas se você tiver condições, vale o investimento. E eu recomendo muito. Eu nunca usei ainda. Ele tá aqui na caixinha ainda. Guardadinho. E eu vou usar nesse período que eu tô agora, que é no terceiro período. Eu comprei até uma bolsinha pra colocar, mas quando chegou eu vi que não cabia. E aí eu coloquei só o meu estigma mesmo, que é o medidor de pressão arterial. E ele vem nessa bolsinha. Porém, não recomendo sair comprando tudo, tá, gente? Eu comprei porque eu realmente vou utilizar o estigma agora, no terceiro período. E eu tô ansiosa pra utilizar. Muitas faculdades também, né? Tem muitas tradições quando o calor entra. E eu recomendo muito vocês participarem, né? Conhecerem sobre as entidades da sua faculdade. No caso da de medicina, aqui onde eu faço, na Universidade Federal de Berlândia, a gente tem várias tradições. Aqui tem a atlética, tem a bateria, tem o diretório acadêmico, tem muita coisa. E quando a gente entra, eles promovem várias festividades pra gente comemorar. Então, eu participei de algumas. A primeira que eu participei foi a festa da bateria da minha faculdade. Onde é quase um trote que a gente vai. É uma festa à noite que a gente... E aí eles fazem um ritual lá. A gente se suja de barro. É muito interessante, muito legal. Uma experiência muito acadêmica, né? Eu aconselho muito. Aqui também, na minha faculdade, tem a solenidade do jaleco, que é uma cerimônia. Pros estudantes acabaram de ingressar. Onde... É muito linda a cerimônia, gente. Eu vou deixar algumas fotos aqui pra vocês verem. Onde os pais, eles vão entregar o primeiro jaleco. Pais ou familiares, no caso. O primeiro jaleco do estudante. É muito lindo. É muito emocionante. Eu basicamente chorei a cerimônia inteira. Os pais ficam na frente de uma passarela. E o estudante, ele é chamado pelo nome. E ele vai entrando na passarela, né? No tapete. E os pais entregam o jaleco. Vessem o jaleco no estudante. Podem ser pais, amigos, familiares. Quem você achar importante. Eu participei. Minha mãe que vestiu o jaleco em mim. E assim, vale muito a pena. Foi muito emocionante. Ali a gente sente toda a gratidão, né? Acho que é ali que a ficha cai. Que a gente realmente passou. Depois de aproveitar muito, né? A gente vai entrar de cabeça no curso, né? No primeiro período de fato. E aí, vem muitas dúvidas, né? Muitas dificuldades. Porque a metodologia é muito diferente de estudo na faculdade. Em relação ao estudo no cursinho. E aí, vem as dúvidas. Como estudar? O que eu tenho que fazer? Estudar por provas? Por questões? Livros? Vem essas dúvidas, né? Sobre como estudar? O que fazer? Qual o método seguir? E pessoal, isso vai de pessoa pra pessoa. Porque é muito variado. São muito variadas as formas de estudar na faculdade. Você pode adquirir um curso online que dê suporte. Tenha vídeo-aulas. Questões para te auxiliar nas matérias. Você pode selecionar questões sobre aquele conteúdo em plataformas online. Você pode ler os livros. Fazer resumos. Fica a seu critério. É muito amplo o universo de estudos na faculdade. Isso é muito bom. Porque você pode seguir um método próprio. Você pode se encontrar em diferentes formas de estudar. Isso é muito positivo. Cabe a você identificar como você retém mais conteúdo. Como você aprende melhor. E aí você vai se guiando pelas notas das provas. Por como você vai sair nos trabalhos. E é isso, pessoal. Esse vídeo eu quis trazer mesmo o conteúdo mais básico sobre algumas coisas da faculdade. Como é o primeiro período em questões de estudo. O que fazer. O que comprar. Não se desespere enquanto é isso. Ao passar da faculdade vocês vão identificando as necessidades. E espero que vocês tenham um excelente período. E uma excelente experiência no primeiro período da faculdade.